ai 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 aqui vou mexer meu computador aqui aqui o caminho fone vou jogar roblox e agora vou jogar minecraft não acabei de lembrar tem que terminar meu jogo to criando aqui então por isso né filho mas eu não quero ir para a escola você vai ter que ir bem e escrevi uma coisa creche sabe que a sua irmã então eu posso ficar lá não é não porque a sua irmã se cuidar de você direito é meu filho você vai ter que ir para a escola fazer o que eu também não queria que você fosse mas você vai o que o meu Deus tem que aprender eu já tenho um ano a sua irmã foi para a escola com meses ainda credo então aceite aceite que você vai dar em menos a gente só tá eu vou falar para sua irmã que vamos no shopping hoje que vamos comprar seu material tá bom você não é meu Deus eu tô fazendo aqui filha filha ah peraí ai 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 meu fone peraí oi hoje vamos comprar o material de joão para o joão para que ele vai para a escola hoje peraí ele vai para a escola vai finalmente eu estou livre fico mais trabalhando o dia inteiro ai 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 nem sei mais o que dizer que é que não gosta de mim não irmã é gosto bastante de você sim mas é que você as vezes faz coisinha sabe então a gente vai comprar o material do joão hoje agora mesmo agora mas agora agora vamos embora joão você quer ir com a gente bem eu vou comprar coisas bonitas né depende eu vou tá bom ok primeiro qual o joão você vai vir pai eu não vou ficar aqui em casa mesmo eu tenho muito trabalho para fazer quer dizer eu tenho que fazer o almoço ai já almoçou querido ai eu esqueci eu vou estar lá embaixo assistir TV. Tchau. Então, vamos lá. Eu posso levar meu celular? É perigoso. Alguém pode roubar o celular e não vem chororô pra mim, não. Tá bom, não vou levar. Pera que eu vou pegar a minha carteira e no celular. Por quê? Você vai levar eu não? Se o seu pai me ligar. Ai, tá bom. Vamos. Espera, pai. Ah, tá bom. Nós também vamos descer. Ok. Chegamos. Aqui. Ai. Vou ligar a televisão. Aqui. Ai, eu vou jogar vídeo bem. Ok. Então, vamos lá. Eu preciso de uma bolsa. Querido. É... Eu vou deixar meu celular. Não. Eu vou levar. É... Você tem bolsa por acaso? Não. Eu não tenho bolsa. Onde eu vou levar? Ah, eu vou levar assim mesmo. A cestinha lá e deixa. Vamos lá. Vamos. Aqui. Vou deixar aquela porta. Ah, já destrancou. Já tava aberta. Vamos sair. Vamos sair. Bora lá fazer compras. Ok. Então, vamos ver isso aqui. Aqui não tem porque vende eletrônicos. Ahn... Lápis drento. Os lápis custam 2 reais. Mais 2, mais 2, é... Deixa eu ver aqui. É... 24, de acordo com meus cálculos. Não, não é 27. Não, eu comprei errado. É... 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 32 reais. Nossa, tá caro? Mas vamos lá. Vou pagar aqui. Ok. Eu vou querer comprar os dois. Ok. É... Aqui. Colocar nessa cola. Filha, segura aqui pra mim. Aham. Obrigada, moça. De nada. Volte sempre. É, depende. Depende se eu vou voltar porque tá caro aquilo. Hum... Será que eu me diga mais alguma coisa, pessoal? Eu não tô achando mais nada. Eu acho que é suficientemente, João. Só um estojo e uma mochila. O João vai pra escola. Ele merece... É... Mais coisas. Eu acho. Peraí, deixa eu pensar. O João precisa levar frau... Oi? O João precisa levar fraldas. Pera um minutinho que estão me ligando aqui. Peraí. Aquele... Pera. Aquele oi que você deu era a sua amiga? Mas eu vou dizer que sim. Pera um minutinho. Oi, amiga. É... Eu tô fazendo compras. Espera um minutinho. É... Um minutinho que eu tô com a compra pro João. Ele tá indo pra escola. É. Ele tá na hora dele ir. Eu sei. Por quê? Não é um problema. Aqui me diz. Tem alguma loja aberta que vende materiais escolares pequenininhos? O João precisa. Eu só encontrei uma mochila e um estojo com lápis. Não vende? Não vende? Nenhum lugar? Eu acho injustiça não ter nenhuma loja de materiais, sabe, amiga? É, eu sei. Mas em breve vai ter. Tchau. Não tem nenhuma loja de materiais. Acho que só aqui. Deixa eu perguntar pra moça. Moça, tem alguma outra loja de materiais escolares aqui? Pela cidade ou pelo seu shopping? É... Não, não tem. Você tem certeza? Tenho sim. Eu moro aqui já faz bastante tempo. Obrigada. De nada. Ok. O João tem que levar isso daí mesmo. Vamos pra casa. Ah! Eu queria outras coisas. João, não tem mais loja aqui. Só tem essa. Ah, tá bom. Pelo menos eu tenho uma mochila. É. Bem, né? Vamos pra casa, então. Você jura que ela te indica, né? Vamos. Não, só vai pra casa. Ai, chegamos. Tim! Tindom! Ah! Acho que elas chegaram. Pera aí, que eu tô indo. Deve pra ajudar aqui o jogo. Pra eu não perder. Aqui. Oi, gente. Oi. Ai, então. Então, como foi as compras? Não foi muito boas. Por quê? Não tem quase nada aqui de material escolar. Nós não temos uma mochila, um estojo com lápis. Só. Só isso. E ainda foi no shopping, na loja da Mau. Mau? É mel. Sei lá. Você sabe. Aqui, Mau. Ah, sei que loja. Ah, não tem nada aqui. Então, como vocês compram o material? Querida, nós temos um material faz tempo. A gente comprou esse negócio. O material escolar da sua escola. Olha a gente vir pra cá. Ah, é verdade. Olha o que a gente comprou. Esse é a caneta. Essa mochila. Esse lápis. E esse estojo. Não, quanto pra outra coisa. Mas acho que é suficiente pro João. Mas tem outras coisas que eu pedi não levar, claro. Que eu vou ter que comprar, tipo, fralda. Ele pode fazer cocô lá, xixi. Ele ainda não sabe usar os asos. Mas eu vou aprender. É, querido. Você vai aprender. Então eu vou ter que comprar algumas fraldas pra ele. É. É. Vai ter que ser. O que eu faço com a sacola? Guarda? Pode ser útil. Não, deixa aqui. Pelo menos o João tem coisas novas. Estamos um ponto à frente. Deixa eu colocar o estojo aqui. Ai. Não tá entrando. Puxa. Ai, outro problema. O estojo não cabe na mochila. Eita. E agora? Tem que ir pra lá. Ah, fala sério. Gastei dinheiro pra trocar essa mochila. Eu devia ter testado. O pessoal tá mudando o lugar. Tirando mal. Falta no mal. Pois é. Ai, tá. Pera aí. O Alame acendeu sem querer. Bem. Eu já vou saindo. Vou ter que comprar mochila nova pro João. O João pode usar a minha. Eu não vou usar a sua. A sua é de menina. Fica feio. É só um menino. Ô, menino fresco. Ô, João. Você prefere usar a minha mochila ou não? Me faça daí. Eu levo na mão. Tem certeza? Tenho. Ok. Eu vou saindo. Vocês podem guardar as coisas. Porque eu vou comprar algumas fraldas pro João. Mas eu não preciso de fralda. Precisa sim. Ai, ai. Deixa eu abrir aqui a foto. Ai, não consigo. Pera. Aqui. Vou ter que comprar algumas fraldas pro João. Aqui. Cheguei. Oi, moça. Oi. O que eu gostaria? Aqui vende fraldas pra bebê. É. Deixa eu ver. Não. Ele não tem fraldas. Fala sério. É que o meu filho tá indo pra escola. Ele tem um ano. Ele precisou de fraldas. Ele tá nos alvas ainda. Ah. Tão tudo errado. Eu preciso de fraldas. Não tem nenhuma onde que vem de fraldas, não? Bem, moça. Eu não sei. Eu sou nova aqui. Me mudei faz tempo. Bem. Eu sou nova aqui. Ah. Fala sério. Bem. Tchau. 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 Ai. Cheguei. Tindam. Ai, ela chegou. Aqui. Ai. Então. Nada. Não tem nenhuma loja que vende fraldas pra bebê. De um ano. Que coisa, hein? Sabe? O que só me reta é a gente ir pra outro lugar. Pera. A gente vai se mudar? Não. Eu vou ter que pegar o ônibus aqui. Ir pro centro. Depois pegar outro ônibus e ir pra mais outro centro. E vai ser lá onde, quase onde a gente morava. Pera. Vai ser lá. Não me diga que vai ser lá em Belo Horizonte. Sim. Vou ter que pegar dois ônibus. Você vai comprar quando? Ah. Eu vou comprar amanhã. Tem passagem liberada? Ah. Tem sim. Que bom. Então, mãe. Não achou nenhuma fralda. Ai, que bom. Eu não preciso de fraldas. Eu consigo usar o vaso. Eu duvido muito disso. Quer ver? Ao ver que eu tenho vontade de fazer xixi, eu vou lá pra te mostrar. Tá bom. É. Tá bom, então. Vem. Olha, eu tenho um vaso e faço. Pronto, viu? Você não usou o papel. Ah. É. Ah, mãe. Por favor. Tá bom. Você pode ver o xixi lá. Eu devo comprar o papel pra tu. Tá bom. Ah, eu acho bom mesmo. Vou voltar a jogar meu jogo aqui. Não. Então, eu vou lá guardar o material do João. Peraí. Mãe, uma pergunta. Quando que eu começo a escola? Semana que vem. É. É. Que dia? Dia 3? Quer dizer, dia 3? Não. É. Semana que vem. Você vai ver. Na segunda-feira. É. Eu não entendi, mas tá bom. Ah, eu vou guardar o material do João. Lá no quarto. Tá bom, mãe? Tá. Eu vou continuar guardando a minha carteira. E esse é o meu celular. Vamos. Ok, vamos lá. Aqui. iPad. Meu celular. E a carteira. Pronto. Ok. Eu vou colocar aqui as coisas. Ai. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Da gente comprar o material escolar do João. Porque ele vai começar a escola. Espero que você tenha gostado. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.